Seguinte galera, nessa nova caixa que acabou de sair no CSGO, algumas skins escondem alguns segredos e eu vou mostrar eles pra vocês no vídeo de hoje, então vamo que vamo. Keydrop, o site pra você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Assiste agora com o link da descrição e receba 5% de bônus no seu depósito com o meu código. Vamo lá galera, tem algumas curiosidades muito legais aqui em algumas skins que eu só fui descobrir agora. Como eu já mostrei pra vocês, essa M4-1S na versão Battles Card ela fica muito mais irada, parece que ela cria vida, fica roxa. Mas além da M4-1S tem 3 skins aqui que também tem alguns segredos. Logo de cara já vou falar da skin mais cara aqui né, que é a AK Nightwish. O que eu achei muito legal é que ela tem efeitos holográficos, dá pra gente perceber aqui que esse monstro aqui no meio, quando a skin tá exatamente assim, ele tem uma cor azul claro, ciano. Conforme a gente vai mexendo a skin pro lado, ele vai ficando rosa, o que eu achei muito louco tá. Eu não tenho certeza se esses efeitos in-game são exatamente assim, mas dá pra perceber também que o dente dele aqui fica amarelo, enquanto o dente dele aqui tá rosa. Fica muito louco essa transformação, esse efeito holográfico na skin e faz ela parecer até uma outra skin quando tá de lado. É realmente, dentro do jogo dá até pra perceber, tipo, olha só como é que o dente tá amarelo, o olho tá amarelo. Se a gente inspeciona, já muda de cor, tá ligado? O dente já vai pra rosa e o monstro que tava rosa fica esse tom aí de verde, azul. Mano, eu sou meio da autônica, então se eu falar alguma cor errada, desculpa. Mas tem outra curiosidade muito louca nessa skin, tá? Que de acordo com a luz e a cor da luz que reflete aqui na skin, ela vai, tipo, trocando de cor, mano. Se liga como que fica irada quando ela tá aqui, por exemplo, perto de uma luz verde. Já transformou totalmente, dá pra ver que o dente e o olho do bicho agora estão um roxo bem escuro. Cara, muito irada essa skin aqui. Eu vou procurar aqui umas outras luzes, mas eu achei que na luz verde foi, tipo assim, o efeito mais louco possível aqui, porque o dente do bicho ficou bem roxão, tá ligado? Assim também, pra mim, ficou sensacional. Tô até pensando em comprar essa K. Vocês acham que eu devo comprar? Comenta aí embaixo. Galera, se liga nisso daqui, mano. Eu encontrei aqui uma geladeira, uma máquina de vender água, sei lá. Olha como que essa skin se transforma, mano. Conforme a luz que tá refletindo nela, tá ligado? Mano, sensacional. Você tá doido, cara. Eu acho que essa K aqui é especial. De acordo com o ambiente, ela vai ficando ainda mais irada, tá ligado? Olha isso daqui, cara. Esse efeito, tipo, parece que ela ficou só de uma cor, tá ligado? Ela ficou inteira rosa. Agora o dente do bicho também deu uma transformada. Achei muito louco, mano. Quando a gente chega aqui numa luz amarela, já parece que transforma em outra skin. Porque agora o monstro, ele tá bem escondido. E o que tá chamando bastante atenção são essas voltinhas ali da cor amarela, tá ligado? Ela parece que ela ficou bem mais viva a K. E realmente, cara, de acordo com o tom da luz, ela vai se transformando em uma outra skin. Eu vou dizer, vou chutar aqui que tem uns 30 tons diferentes nessa K, mano. Irada. Já debaixo de uma luz branca, também tem aqui, tipo, uma certa transformação, né? Mas não dá um destaque pra uma cor ou outra, né? Mas no geral, as luzes que fazem ela se transformar são as luzes coloridas mesmo. A luz branca parece que ela só dá uma iluminada geral na skin. Mas olha como que a parte de cima fica insana também, cara. Parece que as estrelas ficam um pouco mais acesas e tal. Gostei pra caramba dessa K. Mano, achei aqui, tipo, uma luz completamente vermelha. Não sei de onde que ela tá vindo. Muito infravermelho. Olha esse efeito aqui, cara. Eu tinha visto uma galera comentando um ou outro vídeo no YouTube, só que eu não tinha visto dentro de um servidor pra testar. Só que parece um filme de terror, mano. Caraca, mano. É como se fosse aquelas tatuagens ou aquelas tintas que a galera passa no corpo. E quando ela tá debaixo de uma luz ultravioleta, reflete um monte, tá ligado? Irado demais, mano. Agora mudou de novo, cara. Não tinha visto essa cor ainda. Agora o bicho parece que ficou azul escuro e o dente do bicho ficou amarelo também. Eu acho que se eu ficar aqui uns 10 minutos, a gente vai encontrar 10 combinações diferentes dessa K aqui, de acordo com a luz que tá refletindo nela. Mais uma skin dessa caixa que eu descobri que tem um easter egg é a Dual Beretas Melon Drama. Em Factor New é exatamente assim. Achei uma skin muito bonita, muito viva. Eu espero que a Valve dê uma bufada, talvez, na Dual Beretas eu compraria essa skin. E essa skin aqui, conforme o float dela vai desgastando, vai criando um efeito muito legal aqui, porque a melancia vai ficando com o olhinho aqui diferente. Meio que de terror, como se não desgastasse ali a melancia em si, mas fosse sumindo o olho dela. Então ó, dá pra perceber que fica mais terror realmente essa skin, tá ligado? Porque os olhos no filme de terror sempre são algo importante, tá ligado? Então o fato do olho dela aqui desaparecer e a melancia continuar por completo é como se fosse uma melancia boazinha e uma melancia malvada quando tá a Battle of Cards. E outra skin que eu descobri que tem um segredo é a MAC 10 em Snare. Sei lá o nome dessa porra. Aparentemente, essa MAC tem aqui, conforme vai se desgastando, tem um segredinho, eu vou mostrar pra vocês. Olha só que irado, galera. Essa skin aqui, na sua versão Battle of Cards, continua com os olhinhos ali dos alienígenas, tá ligado? Fica muito irado. Eu não sei se, de acordo com a luz, a cor da luz vai mudar alguma coisa. Acredito que não, mas um efeito bem legal, né? Dá pra ver ali que a Valve pensou bem nesse tema de terror e quiseram fazer algo com alguns segredos por trás, pros players irem descobrindo. Essas skins aqui, com segredo, eu acho que são até mais interessantes comprar com bastante desgaste Battle of Cards, porque elas estão até custando mais na sua versão Battle of Cards do que Factor New. Principalmente a M4-1S, que realmente fica muito mais top. Eu acho que eu vou comprar pro meu inventário essa do Alberetas, que eu achei muito engraçada, e também a M4-1S Battle of Cards, tá? Eu achei que ficou bem top. Já a AK-47, eu vou dar uma analisada aí no preço dela, ver se ela vai se manter aí nesse preço ou não, tá ligado? Ela, no caso, eu compraria Factor New e acho que StatTrak pra ficar mais da hora. Mas eu fiquei com dúvida, será que ela na versão Battle of Cards também tem algum segredo? Mano, se liga na M4-1S debaixo de uma luz vermelha também, como é que fica louco. Eles podiam ter feito um efeito holográfico nas pinturas das letras ali, acho que ficaria bem massa. Ah, eu não gostei nem um pouco da Nightwish toda bagaçada, parece que ela perde aquele efeito holográfico. Realmente, se eu for comprar, vai ser Factor New. Não esquece de deixar um like antes de ir embora desse vídeo aí, tá? E continuar acompanhando algum vídeo do canal, é só clicar num desses que tá na tela. Um abraço e a gente se vê lá. Falou!